São meus brinquedos, são meus brinquedos Cubos de aviões e caminhãozinho A coruja pula, a bola quica O martelinho faz tum-tum O martelinho faz tum-tum Este é um caminhão O caminhão tem uma caçamba grande Esta é a empilhadeira A empilhadeira tem este suporte que sobe e desce A empilhadeira está andando na pracinha Este é um tanque de areia Ah, o que a empilhadeira achou? Uma pá Opa! Quebrou! Consertamos tudo O caminhão também vai para o tanque de areia Vamos colocar a pedrinha de brinquedo no caminhãozinho Você sabe como é um caminhão de verdade? Olha aqui Este é um caminhão de verdade Descarregando Descarregando Olha a empilhadeira Olha a empilhadeira A empilhadeira e o caminhão se encontram no tanque de areia Vamos colocar areia na caçamba do caminhão Vamos colocar areia na caçamba do caminhão Agora a empilhadeira Agora a empilhadeira e o caminhão estão andando na pracinha Empilhadeira Empilhadeira São meus brinquedos São meus brinquedos Cubos de aviões E caminhãozinho A coruja pula A bola quica O martelinho faz tum tum O martelinho faz tum tum